Muito obrigado por nos receber, se não se importasse, já que foi o vinho mais recentemente distinguido, poderíamos falar aqui um bocadinho do Arché Branco, por favor. Sim, o Arché é um dos nossos vinhos topo de gama, temos aqui neste momento a edição 2021, é um lote de Arinto com Anto Vaz, um lote de 50% cada uma das variedades, a particularidade é que tanto Arinto como Anto Vaz são vinificados, são fermentados totalmente em madeira, em Pipes Carvalho francês, e continuam a fazer um estágio prolongado durante mais de 12 meses em madeira. Portanto, pretendemos um vinho com bastante profundidade, com a influência da madeira a ajudar a construir o vinho, mas sem se sobrepor aos aromas primários, aos aromas frutados. Eu ia dizer isso, é uma coisa que eu também notei, é que temos lá a estrutura da madeira mas sem se sobrepor nunca à fruta, não é? Para isso usamos Pipes de 500 litros ao invés da barrica, porque percebemos que quanto maior volume menos marcado vai ficar vinho, e a própria escolha criteriosa do fornecedor de madeiras para que o objetivo seja cumprido. Certo, certo. É um branco apto para ser consumido de imediato, mas obviamente com características de guarda. Certíssimo. Certíssimo. E então, passamos agora ao Elevage. O Elevage é outra dimensão de vinho. Estamos a falar aqui, no caso, o branco 21 é um loto de 75% a tão baixo, 25% perrumo. As duas variedades características da vidigueira, que é onde é heredado de sobroso e sincero. Fermentado em ânfora de barro e estagiado também durante 12 metros, portanto o que é relativamente invulgado. Claro, estamos habituados, já hoje em dia, a ouvir falar dos vinhos de talha, feitos nas tradicionais talhas de barro, do barro valentejano, que é um barro mais poroso, mas que não permitem fazer estágios prolongados. Eu fui buscar barros de outras origens, de França como de Itália, para permitir, precisamente, para além da fermentação, poder fazer estágio. E é essa riqueza que o vinho vai ganhar, de 12 meses em contacto com a argila, que vai afinar os aromas de vinho, digamos assim, e ao invés de o vinho ganhar aromas secundários, os aromas de estágio, ele vai afinar os aromas primários, os aromas frutários. Portanto, é um vinho, em termos de uva, perfeitamente presente, a pureza da fruta. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.